O sindicato dos servidores do sistema prisional quer que o caso seja investigado pelo Ministério Público. O que acontece? Presos fazendo refinamentos de drogas dentro da cadeia para levar para fora. Uma das maiores vergonhas que eu tenho dentro do sistema prisional até hoje, com certeza não foi arremesso, foi levado para dentro. O sindicato acredita que a presença das drogas está ligada ao número reduzido de policiais penais nos presídios e à corrupção de servidores. Em todo o estado, são 1.453 policiais penais trabalhando em mais de 100 unidades prisionais, número bem abaixo do considerado ideal. Precisamos de concursos públicos e policiais penais para contemplar o número exigido pela legislação nacional. Os 6 kg de crack e cocaína foram encontrados na enfermaria da ala 2 do presídio. A droga estava escondida em um buraco no chão do pátio e parte dela já estava dividida e separada em porções prontas para venda na cadeia. Dois presos, Tiago Rodrigues de Oliveira e Jonathan Mafra Pinto, foram identificados como os responsáveis pelo material. A apreensão foi feita na manhã de sábado. Segundo o superintendente de segurança da diretoria geral de administração penitenciária, uma substância suspeita semelhante a fermento em pó foi enviada para análise. Não foi encontrado material para refino de droga. O que foi encontrado numa canchina que existe lá dentro, devidamente licitada pelo governo do estado de Goiás, foi pó royal. E na dúvida se era produto ilícito ou não, nós pegamos também para encaminhar para a polícia civil para que seja feita a devida investigação, para que tire todas as dúvidas se era produto ilícito também ou não. Nos últimos meses, a polícia penal interceptou centenas de objetos e drogas que seriam arremessados para dentro de presídios em todo o estado de diversas formas. E suspeita que parte da droga pode ter entrado dessa maneira. Mas não descarta o crime de corrupção de servidores, que também vai ser investigado. Foi aberto e estourado uma sindicância por determinação dos secretários de segurança pública para apurar os meios e circunstâncias que essas drogas adentraram. Então, vamos lá.